Então, pessoal, nós vamos começar mais essa aula de arquiteturas avançadas. Nós vamos continuar falando ainda de múltiplas unidades funcionais e exceções precisas. Então, o material dessa aula, ele é baseado no material do professor Onur Mutlu, que estava lá em Carnegie Mellon, agora está na ETH Zurich, se não me engano. E o Krishnyi Azanovich, da Universidade da California em Berkeley. O Krishnyi, ele é um dos coautores, um dos fundadores ali do RISC-V. Então, o material dele é bem rico também. É material de arquiteturas avançadas deles. Legal. Então, vamos avançando um pouquinho. Então, a gente quer estudar nessa aula outros métodos para assegurar exceções precisas. Então, o conteúdo dessa aula seria uma extensão da aula passada nesse sentido. Na aula passada, a gente viu um método que era o ROB, com data em ROB, e agora a gente quer estudar outros métodos. Mas a gente vai dar uma revisada antes para ter certeza que está todo mundo na mesma página. Então, assim, onde que é o contexto que nós nos encontramos? Nós nos encontramos naquele contexto onde nós temos múltiplas unidades funcionais. E como que nós chegamos nesse contexto? Bom, várias causas. A gente começou a ter mais transistor, então a gente pôde começar a ter operações mais complexas dentro do CPU. Ao mesmo tempo, a gente já tinha um coprocessador matemático. Então, ao mesmo tempo, a gente trouxe esse coprocessador matemático para dentro do processador. E, bom, o que acontece é que, de qualquer forma, a gente começou a ter mais operações e operações simples e operações complexas dentro do CPU. Então, nessa forma, a gente começa a ter múltiplas unidades funcionais ou múltiplas ULAs. É bem comum, quando a gente tem esse cenário específico de unidades específicas para algumas operações, a gente chamar de unidades funcionais. Ou unidades de execução, também é uma outra nomenclatura utilizada na literatura. Aqui a gente vai falar de unidades funcionais. Maravilha. Então, a gente tem um cenário que é mais ou menos isso. Nós vamos ter o front-end do processador ali com o FAT, acesso à memória cache, decode. E depois, provavelmente, a gente vai ter um estágio de renomeação. E nós vamos ter, então, as unidades funcionais que podem demorar um ciclo. Ou elas podem ser até pipelined. Demorando vários ciclos. Ou talvez não ser pipelined. E demora em múltiplos ciclos também. Muito bem. Então, o que a gente tem de comum, assim, de unidades funcionais? São as unidades de inteiro. As unidades de multiplicação e divisão de inteiros. As unidades de ponto flutuante, que fazem multiplicação e divisão também. E também podemos ter as unidades de AGU, que seriam as unidades que fazem a geração dos endereços para acesso à memória. Então, Address Generation Unit. AGU. Maravilha. E depois, então, a gente tem esse cenário que algumas instruções vão demorar mais ciclos para ficar prontas que outras. Então, é nesse cenário que a gente está trabalhando. E aí, os problemas que a gente começou a discutir foi como que a gente calcula o período de relógio. Bom, o período de relógio vai depender do estágio mais lento do pipeline. Por isso, quebrar a unidade funcional em vários ciclos, unidades funcionais complexas, faz sentido. A gente vai ver na próxima aula que essas unidades funcionais vão ser bem, bem úteis no avanço dos processadores, para execução fora de ordem, esse tipo de coisa. Mas a ideia nossa aqui, que a gente está trazendo, é fazer algumas operações demorarem mais ciclos que as outras. Então, a gente vai ter essas unidades funcionais operando em velocidades variáveis. Então, o que é importante a gente ressaltar aqui, que eu não estou falando que nós vamos ter domínios de frequência diferentes. Não, não. A frequência é a mesma para todo processador, nesse caso. O que vai acontecer é que algumas unidades funcionais demoram mais ciclos do que outras. Mas a domínio de frequência continua sendo o mesmo. O processador todo está rodando a 3 GHz. Então, tá bom. As unidades funcionais estão rodando a 3 GHz. Só que em 3 GHz, eu não consigo, em um único ciclo, entregar o resultado. Eu vou precisar de mais ciclos. Bom, e aí o que nós precisamos? Nós precisamos controlar as dependências de dados, corretamente, né? Para certificar que o dado de entrada e o de saída estão casando, né? Então, eu quero pegar o registrador 1 e 2 e fazer uma soma. Então, o registrador 1 e 2 tem que estar pronto pela instrução que está calculando o registrador 1 ou o registrador 2, né? Uma vez que estão prontos, aí eu posso fazer a soma. Legal. E aí a gente discutiu mais alguns problemas, né? Quando a gente falou sobre as exceções, interrupções e exceções precisas, né? Então, o exemplo clássico que nós usamos na aula passada foi esse daqui, onde nós temos quatro instruções que estão ditas quais são, e outras instruções entremeando aí, né? E o problema que nós tínhamos aqui era o problema clássico entre a divisão e qualquer outra operação que vem depois, né? A divisão é bem emblemática porque ela demora bastante, né? Então, por isso a gente chamou zoela aqui, né? É uma operação que costuma demorar bastante, tipo 20 ciclos, tá? Em passadores modernos. Mas o que que acontece, então, é... E se eu estou fazendo R1 dividido por R2, e R2 pode ter qualquer valor, e se por acaso R2 for igual a zero, né? Então, aí eu vou ter uma exceção, eu vou ter que chamar um tratador de exceções pelo SO, né? Ou terminar minha aplicação, se eu não tiver nenhum tratador. E nesse sentido, o que que acontece? Acontece que eu não estou sendo preciso, eu não estou parando o código no momento certo, porque eu já tive outras instruções que fizeram writeback. Então, pode parecer pequeno isso, né, professor? Mas não é um problema tão sério assim, mas de verdade é um problema sério, né? Porque eu poderia estar fazendo a divisão e depois ou antes dando algum sinal para estartar alguma coisa, né? Física, mecânica, né? Começa a ignição do foguete que o cálculo já está ficando pronto. E daqui a pouco o cálculo é uma divisão por zero, né? Então, eu não posso deixar essas instruções que vêm depois terminarem, né? Então, esse writeback aqui, ele não poderia ter ocorrido, né? Joia! Então, é esse cenário que a gente discutiu, a aula passada, né? Então, a gente tem que a semântica do código não está sendo mantida, né? Porque uma instrução anterior não está pronta e outras que vieram depois ficaram prontas. Então, maravilha! Aí nós falamos, olha, a gente pode tentar por força bruta, né? Um tipo de força bruta garantir que o término vai ser em ordem. E a forma seria fazer com todas as operações demorarem o mesmo número de ciclos. E os pontos negativos eram o que eu faço com operações que demoram demais. Por exemplo, acesso à memória. Ah, então todas vão ter que demorar ao mesmo tempo de acesso à memória. E acesso à memória pode ser que demore poucos ciclos, se for um cache hit, ou demorar muitos ciclos, se for um cache miss. Então, não é uma solução muito boa, né? Então, aí a gente começou a ver algumas soluções. Então, o que é interessante é o seguinte. A gente já falou da primeira solução, a gente vai revisar ela, tá? O Reorder Buffer. Mas nós falamos de um design do hobby, que é o Data in Rob. Nós vamos ver outros designs que também utilizam o hobby. Também é utilizado o hobby. Então, o hobby, ele é uma ideia, assim, que é uma ideia muito boa, né? Para a gente não usar ela, tá? É boa demais para a gente ficar de fora de usar ela, tá? Mas pode ser que os dados não fiquem no hobby. Pode ser que os dados fiquem em outro lugar, por exemplo, um registrador, um banco de registradores físicos global unificado, tá? Ou ainda a gente pode usar o hobby com outras estruturas, como o History Buffer, Future Register File ou Checkpoint, tá? Então, agora, a principal, né? A gente poderia citar, assim, que as principais soluções são essas duas, tá? Então, essa, o Reorder Buffer, utilizado no Core 2 Duo, utilizado até o Nehalen, né? Que é o Data in Rob Design, e Unified Physical Register File, utilizado no Sandbridge para frente, né? Agora, essas duas propostas, elas têm que ter uma forma de recuperar quando a gente tem uma exceção. E aí, eu posso utilizar em conjunto com alguma outra técnica de recuperação, tá? Então, seria mais ou menos esse o mapa mental aqui, né? Das soluções que a gente vai estudar hoje. Então, vamos avançando um pouquinho. Então, a primeira solução, né? Esse Data in Rob Design, usando o hobby, tá? Então, a ideia é completar as instruções fora de ordem. Então, nota, esse processador aqui que a gente está tratando não é um processador out of order, tá? Ele não é um processador que tem a execução out of order, com a execução fora de ordem. A execução entra em ordem, só que elas ficam fora, elas completam fora de ordem, tá? Então, aqui, a gente ainda está falando de um processador in order, tá? Na aula que vem, a gente vai entrar nesse mundo de execução fora de ordem. Mas, até agora, a gente está falando de processadores em ordem. E esses processadores podem ser pipeline simples ou pipeline super escalar. Então, maravilha. E a solução que a gente viu na aula passada era tudo bem elas terminarem a execução fora de ordem. Mas eu vou reordenar elas antes de fazer os resultados visíveis no estado arquitetural. E o que que é fazer os resultados visíveis no estado arquitetural? Quer dizer assim, eu tenho o banco de registradores que o arquiteto, que o programador vê, sabe? Então, lá no MIP seria do R0 até o R31. Esses são os registradores visíveis, são os registradores arquiteturais. Ou seja, se você lê o manual do processador, ele diz que tem o R0 até o R31. Agora, internamente, nós vamos ter outros registradores para armazenar os valores, enquanto as instituições estão completando fora de ordem. Esses outros registradores são registradores físicos. Eles não são visíveis ao programador. O que é visível ao programador são os registradores arquiteturais. Então, quando a instituição termina, eu guardo num registrador físico. Nesse caso, na solução número 1, o registrador está dentro do HOB. Os dados ficam armazenados dentro do HOB. Mas olha só que interessante. Quando eu vou fazer o writeback, aí eu vou fazer o writeback em ordem, respeitando a ordem inicial do meu código. Então, isso daqui que eu quero dizer com reordenar as instituições antes de fazer os resultados visíveis ao estado arquitetural. Então, conforme a instituição mais antiga ficou pronta, aí eu copio o resultado dela para dentro do banco de registradores. Ou seja, eu tiro do HOB e guardo no banco de registradores. A segunda mais antiga ficou pronta, eu tiro do HOB e guardo no banco de registradores. Então, é dito que as instituições estão agora, os resultados estão visíveis no estado arquitetural. Só para esclarecer bem essa parte do estado arquitetural. Quando a gente usa o GDB, um debulgador de código, por exemplo, o debulgador de código, ele só vai conseguir observar os resultados visíveis no estado arquitetural, o que está no banco de registradores arquitetural. Então, não temos como observar o que está dentro de um registrador físico. Talvez tenha algum tipo de ataque que já descobriram de fazer isso, mas não deveria ser possível isso acontecer. Legal. Então, vamos falando dessa solução. Então, toda vez que uma instituição é decodificada, acabou de decodificar a instituição, então aqui está ilustrado todo o front-end do processador. O front-end está aqui. Se esse é o front-end, tudo que está para cá é o back-end. Tudo bem. Então, toda vez que uma instituição vai sair do front-end e entrar no back-end, o que eu faço? Eu aloco uma entrada no hobby. Então, o hobby vai ser essa fila de espera ordenada. Então, o front-end sempre é em ordem. Em ordem. O back-end pode ser que saia de ordem. Então, nesse momento, quando eu migro alguma coisa do front-end, passo para o back-end, é importante colocar no hobby, porque o hobby vai ser a estrutura que vai garantir que está tudo em ordem que o programador escreveu. Beleza. Quando a instituição completa, quando ela sai da unidade funcional, o que acontece? Eu escrevo o resultado no hobby. Legal. Quando a instituição mais antiga do hobby, que a gente chama de head of the hobby, ou cabeça do hobby, aí eu vou pegar o resultado e escrever no banco de registrador visível arquitetural. Então, o que acontece se tem uma exceção? Ah, a instituição mais antiga do hobby é uma exceção? Muito simples. Eu limpo o hobby, eu posso jogar tudo fora que está nas unidades funcionais, e o banco de registradores está no estado consistente. Por quê? Porque eu garanti que as instruções antes da exceção já escreveram no banco de registradores, e depois da exceção eu acabei de jogar fora aqui do hobby. Então, o banco de registradores, a recuperação durante uma exceção é muito rápida. Eu consigo rapidamente deixar no estado arquitetural consistente o meu processador. E isso daqui é o ponto principal da aula de hoje. A gente quer estudar formas de deixar o processador no estado arquitetural consistente. Maravilha. Então, é isso que acontece. Claro, durante um branch mal previsto, a mesma coisa vai acontecer. Quando o branch mal previsto se tornar cabeça do hobby, nesse momento eu vou e apago as instruções mais novas, ajusto o PC e tudo bem. E tudo bem, quero dizer, limpo o hobby, limpo a unidade funcional, o estado arquitetural está garantido. Por quê? Porque as instruções mais novas foram jogadas fora e elas não modificaram o banco de registradores arquitetural. Então, essa daqui é a grande sacada do hobby. Eu tenho uma recuperação muito rápida. Claro, quanto tempo uma unidade funcional pode demorar e eu continuar executando outras coisas? Depende do tamanho do hobby. Então, se minha unidade funcional, a pior caso, demora, sei lá, oito ciclos, eu poderia ter oito entradas no hobby para garantir que, enquanto aquela instrução está executando, eu consigo, pegando as próximas instruções, se tiverem disponíveis, e colocando em outras unidades funcionais. Isso daí vai dar tempo para que aquela instrução primária demorada fique pronta, enquanto as demais estão sendo calculadas e sendo armazenados resultados no hobby. Então, o que a gente está tentando fazer é, nós falamos sobre várias aulas sobre como manter a vazão para um pipeline super escalar. Então, eu quero ter, sei lá, quatro instruções por ciclo. Maravilha. Agora, o que a gente está tratando é, como que eu faço para o back-end também conseguir manter uma vazão alta. E o hobby, ele garante isso. Porque, tudo bem que uma instrução está demorando para ficar pronta, eu posso ir executando outras que não tenham dependência daquela, primeira. Então, vamos lá. Quando a instrução é decodificada, uma entrada no hobby é reservada. De verdade, eu acho que o desenho que seria um pouquinho melhor aqui do hobby, ele ocuparia um outro espaço aqui. Deixa eu tentar desenhar aqui que está travando. Agora sim. Ele seria mais alguma coisa aqui em cima que eu teria as entradas, sabe? Se eu fosse refazer esse slide, eu refaria dessa forma. Esse daqui seria o hobby. Então, ele tem que ser implementado como uma fila circular, né? Então, um buffer circular. Quer dizer que ele é um first in, first out, né? E como ele é uma estrutura física, eu tenho que ter ponteiros para saber onde que é o início, onde que é o fim dele, né? E aí, o que eu faria, então, toda vez que eu tenho decodificação, eu aloco uma entrada aqui no hobby, né? E falo, olha, aqui vai ficar a minha soma, que é a próxima instrução. A próxima instrução é uma subteção, eu colocaria ela aqui. A próxima é um end, eu colocaria ela aqui. E assim por diante, né? E eu coloco ela para executar nas unidades funcionais. Quando eu coloco nas unidades funcionais, olha só que interessante. Algumas dependências podem acontecer. Então, por exemplo, esse end, ele precisar do resultado da subtração e o resultado da soma, tá? E a gente vai ter que falar disso na aula que vem, mas nós vamos ter que, de alguma maneira, avisar toda vez que alguém fique pronto, avisar todo hobby que aquela instrução ficou pronta. Por quê? Porque pode ser que alguém está esperando aquele resultado para poder ficar disponível para executar, tá? Isso é a história para a aula que vem, né? Mas só para a gente começar a trazer o modelo ambiental para essa preocupação também, tá? Mas basicamente é isso, né? Eu vou alocando e conforme as coisas vão ficando prontas, eu posso remover do hobby. Remover do hobby significa que o resultado vai ser escrito aqui no register file, tá? Maravilha. Eu acho que a gente já, né, cobriu bem essa parte do hobby, né? Então, se uma instrução precisa de um valor que está no hobby, eu vou ter que ler o hobby em paralelo com o banco de registradores. Então, vai ser algo mais ou menos assim que eu vou fazer. A gente pode utilizar uma Content Addressable Memory, uma CAN. Uma CAN seria assim, eu registro no meu hobby, né? Então, eu registro que eu vou escrever no R3. Eu vou escrever no R7. Então, por exemplo, a instrução de soma vai escrever no R3. A instrução de subtração vai escrever no R7. E assim por diante. Então, na hora que chega a instrução end, né, do nosso exemplo, eu pergunto no register file e pergunto aqui quem que vai escrever no R3. E a Content Addressable Memory é uma memória especial que ela endereça pelo valor que está dentro da memória. Ela não endereça pelo índice. Por quê? Eu não sei de verdade qual instrução vai escrever no R3. Eu não tenho essa informação. Mas uma CAN, ela tem essa capacidade, né? De eu pesquisar. Olha, quem tem R3? E aí eu tenho um bit aqui falando, olha, esse cara tem um R3. Ah, se ele tem um R3, então eu quero tentar usar o valor que está aqui dentro. Ou se não tem nenhum valor, eu vou ficar esperando o resultado daquela soma ficar preta. Então, a CAN é legal, ela é muito utilizada, ela é utilizada em tabela de roteadores, né, dentro do... Tabela de roteamento dentro de roteadores, mas ela ocupa um espaço maior do que um registrador tradicional. Ela usa mais transistores para que ela possa fazer essa mágica de você perguntar quem tem o valor 1024 e qual memória estiver armazenando 1024 e levantar a mão, né? Então, assim, existem outras formas de resolver esse problema sem usar o Content Addressable Memory. E uma forma é, a gente falou na aula passada, que é o R3 aqui no banco de registradores, ter um campo a mais falando, olha, quem vai ter o R3 é essa entrada aqui do ROP, né? Então, basta eu acessar o banco de registradores e o banco de registradores, se ele não tiver válido, ele me aponta para quem vai ter o valor válido, né? Então, ou seja, se aquele valor do R3 vai ser modificado por uma instrução que está no ROP, então ele vai me apontar para quem que vai modificar, tá? Maravilha! Então, está aí algumas formas de implementar com a CAM, né? A Content Addressable Memory ou utilizando em direção, ponteiros, né? Maravilha! Então, ótimo! Então, a gente falou um pouquinho também na aula passada sobre o que tem dentro de uma entrada do ROP, né? A entrada do ROP, a gente vai ver que ela tem mais valores do que essas questões que eu estou apresentando aqui, né? Aqui eu só estou falando, olha, qual que é o identificador do registrador de destino, por exemplo, aqui seria o R3, qual que é o valor que eu vou escrever no R3, qual que é o endereço de memória, se aquela for um acesso à memória, qual que é o dado que eu vou escrever na memória, qual que é o branch target, qual que é o PC daquela instrução e tudo mais, né? E outros bits de controle. Mas, de verdade, eu posso, dentro da ROP também, ter os registradores de origem, sabe? A origem 1 e a origem 2, porque a gente costuma ter instruções que vai ter duas origens, a O1, a O2, que vai ser feita uma operação, por exemplo, né? E o resultado vai para o registrador de destino, né? Então, o registrador de destino a gente armazena aqui. Agora, as origens, a gente não está falando, mas o ROP também pode armazenar, tá? E aí faz todo sentido, né? Se eu deita em ROP, né? Conforme eu vou tendo os valores, eu armazeno e já vou deixando ele pronto para executar, tá? A gente vai falar disso mais aula que vem. Então, vamos avançando. Afinal de contas, a gente está revisando, né? Alguns conceitos. Outro ponto interessante é que, imagina só, vamos começar a entrar um pouquinho mais em detalhe, programatizar esse ROP, né? Esse ROP, eu estou deixando ele preparado para ele ter um endereço de memória. Então, um endereço de memória, se for uma arquitetura 32 bits, vão ser 32 bits. Se for uma arquitetura 32 bits com acesso à memória estendido, vai ser, sei lá, 48 bits. Se for uma arquitetura de 64 bits, então vai ser 64 bits aqui. Então, eu estou armazenando 64 bits. E ainda eu vou armazenar os dados que eu quero escrever, né? E hoje em dia, um processador moderno, ele pode escrever de um byte, até 64 bytes. Então, a gente começa a notar que, olha, se eu tenho um ROP, né? Pegando o processador último aí da Intel, né? O último processador da Intel, ele tem um ROP de 512 entradas. Com 512 entradas, eu estou, para cada entrada, eu estou reservando 64 bits para colocar um endereço de memória, mais 64 bytes para colocar os dados de memória. E o que está acontecendo aqui é o seguinte, duas coisas estão acontecendo. Primeira coisa, qual o porcentagem de instruções que são de memória de verdade? Então, se a gente pegar um programa, uma carga de trabalho, por exemplo, o SPEC CPU 2006, SPEC CPU 2017, a gente vai ver que, sabe, vai gerar em torno de, sei lá, 30%, tá? Vamos colocar aqui, mais ou menos 30% das instruções são de load e store. Então, olha só, por causa de 30% das instruções, eu estou impactando 100% do tamanho do ROP. 100% do tamanho do ROP, eu estou colocando essas entradas extras, que está fazendo o ROP ficar gigantesco, tá? Então, uma forma que a gente poderia ter é o seguinte, quando eu tenho esse caso, que é uma instrução de load ou de store, então, eu poderia ter uma outra estrutura que guardasse esses dados aqui, que são requeridos. Essa estrutura poderia ser muito menor, poderia ocupar, o tamanho dela poderia ser, sei lá, 30% do tamanho do ROP, né? para garantir que o meu caso médio seja satisfeito. E essa arquitetura, essa estrutura, ela chamaria MOB, tá? É meio comum a gente ter, então, um MOB ou a gente, algumas arquiteturas, né? Alguns fabricantes chamam de load store queue, tá? Então, fila de load store, tá? Então, a gente separa as instruções tradicionais do que a load store. Pra quê? Pra otimizar espaço, armazenamento, tá? E, claro, aí eu posso fazer política só usando MOB. Por exemplo, ah, eu quero acelerar algum acesso à memória, eu quero tentar fazer um prefete, qualquer coisa assim, eu posso, vai ficar mais fácil, porque eu vou ter um buffer que só tem os acessos à memória, diferente de um buffer que tem coisas misturadas, tá? Então, o MOB aí é um grande sucesso também, tá? Nas arquiteturas modernas. Avançando um pouquinho mais, tá? Então, a gente falou ainda de mais um problema que era o problema das falsas dependências, né? Por exemplo, o FMU vai ser escrito aqui, o registrador R4, e esse ED vai ser escrito muito antes, né? Três, dois ciclos antes, eu já estou escrevendo o R4 desse ED, né? E o que vai acontecer? O estado arquitetural vai ficar inconsistente. Por quê? Porque esse resultado aqui é o que vai ficar escrito por último. Bom, não se eu estiver usando o HOB, né? Se eu estiver usando o HOB, isso daí está resolvido também. Maravilha! então, assim, as dependências de saída e a antidependência, né? A write after write, que era nesse caso, ou a write after read, elas não são dependências verdadeiras, mas elas podem gerar problemas nas arquiteturas modernas, tá? Com o HOB, a gente consegue evitar isso, tá? Por quê? Porque o HOB faz a renomeação de registradores. Beleza! A gente já falou disso, e no final do dia a gente vai ter então um banco de registradores com a renomeação de registradores, onde a gente vai fazer os ponteiros para o HOB, que a gente viu no final da aula passada. Então, vamos começar agora a olhar a segunda solução, tá? A segunda solução é a solução usada no MIPS R10000, no processador Alpha 21264, no Pentium 4, no Sandbridge, no Ivy Bridge, tá? Eu não tenho informações, eu não chequei se o Skylake, se os próximos ali, né, também utilizam essa solução, tá? Eu imagino que sim. Que a ideia toda é o seguinte, eu vou fazer a renomeação de registradores, isso a gente tem que fazer, sabe? Toda vez que eu possa ter o término fora de ordem, eu vou ter que fazer a renomeação pra evitar as falsas dependências, tá? Ou, uma forma de fazer seria parar o pipeline, mas parar o pipeline é perder desempenho, se a gente tá na busca incessante de ganhar desempenho, então eu quero fazer a renomeação, tá? Agora, a questão toda dessa renomeação que a gente vai fazer aqui é, eu vou renomear o registrador, mas não vai ser pra uma entrada no hobby, por exemplo, então não é no hobby que vai ficar guardado os dados, mas sim num banco de registradores físico global, unificado, tá? Embora o nome seja unificado, ele costuma não ser bem unificado, ele costuma ser um pra ponto flutuante, outro para inteiros, tá? Isso costuma acontecer, tá? Mas é unificado no sentido que as entradas do hobby vão, então, não vão guardar mais dados, mas quem vai guardar os dados é esse banco de registradores unificado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Em vez do, da renomeação de registradores apontar para o hobby, a renomeação de registradores aponta para quem? Para o banco de registradores unificado. Em vez do hobby dizer, olha, aqui eu vou escrever o R3 e tudo mais, e aqui está o valor do R3, o hobby vai ter um ponteiro para esse banco de registradores unificado, falando que, olha, quando o resultado estiver pronto, escreve naquele registrador físico. Então, eu vou trocar armazenamento por ponteiros, tá? Muito bem, então, basicamente é isso que a gente vai fazer aqui com esse Unified Physical Register File, tá? As unidades funcionais, elas vão ler dados e escrever dados sempre do banco de registradores físico unificado, tá? O PRF, né? O PRF, tá? E o comite, olha só que interessante, eu não vou ter mais aquele banco de registradores arquitetural, o banco de registradores arquitetural, ele só vai ser ponteiros para os registradores físicos que mantém o estado arquitetural consistente. E eu acho que essa é uma sacada muito legal, né? Porque a gente evita duplicação de espaço, sabe? A gente só usa todo o espaço disponível para fazer cálculos mesmo, como espaço útil, tá? Então, vamos vendo aqui. Então, seria mais ou menos assim, no estágio de decodificação, no mapeamento de registradores, Renomeação de registradores, eu vou estar trabalhando com Unified Physical Register File. Quando eu vou fazer comite lá do hobby, eu vou estar trabalhando com Unified Physical Register File. Quando eu estou fazendo acesso às unidades funcionais, eu vou estar lendo e escrevendo desse Unified Physical Register File. Então, eu não vou ter hora que eu vou estar lendo do registrador arquitetural e hora que eu vou estar lendo do hobby. Não, não. Agora, eu sempre vou estar trabalhando com esse UPRF, tá? Então, avançando um pouquinho, eu vou ter um exemplo aqui de como funciona, tá? Então, olha só que interessante. Primeira coisa, aqui eu tenho a tabela de renomeação. A tabela de renomeação não guarda mais como se diz, o valor em si. O que a tabela de renomeação guarda são apenas ponteiros para registradores físicos. Então, imagina lá na Intel, tem o registrador EAX, o EAX, ele vai ter um ponteiro apenas para um registrador físico. Então, é tudo que ele tem é isso. Então, nesse caso aqui, nós não temos nada no hobby, seria assim, olha, eu acabei de limpar o hobby e eu estou no estado arquitetural consistente. Então, o registrador X1, ele está mapeado lá no P8, no Fiscal 8. O X3 está mapeado no Fiscal 7 e assim por diante, no Fiscal 5, no Fiscal 6. Nós temos a lista de registradores físicos que estão disponíveis. Essa daqui seria a lista. Então, claro, a lista não está exaustiva, ela só está mostrando entre o 0 e o 8 aqui. Mas aqui estaria todos os que eu posso utilizar. Então, toda vez que eu precisar de um registrador físico, eu só venho aqui e consumo uma entrada nessa fila, nessa lista. Então, basicamente o que é essa lista tem, essa lista teria, na verdade, a implementação dela seria um vetor de bits. Um vetor de bits onde eu digo se está disponível ou não. Então, está livre? Sim ou não? Então, na entrada 0. Se tiver 0, é porque não está livre. Se tiver 1, é porque está livre. Então, a implementação seria muito simples. um vetor de bits que estaria com 1 nesses elementos aqui, no 0, 1, 2, no 3 e no 4. Sabe? Então, essa seria a implementação. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a lista de disponíveis. quando valores. Então, aqui nós temos os p's, né? Que ele diz quando o valor já está disponível. Então, se o valor estiver disponível aqui no fiscal register, ele tem esse p aqui. Ou seria um bit também, tá? Que seria available, né? O que mais? no hobby, nós vamos ter algumas coisas interessantes. Lembra que eu falei que o hobby, ele tem que guardar quais são os valores de origem para eu fazer a soma, né? E caso algum valor esteja faltando, ele fica esperando aquele valor ficar disponível. Então, aqui, eu vou ter se está em uso ou não, se está em execução, qual a operação. E eu vou ter assim, olha, qual que é o fiscal register 1, qual que é o fiscal register 2. Ou seja, eu só vou ter ponteiros falando, olha, quando for fazer a soma, usa esse cara com esse cara aqui. E nós temos dois camaradas aqui que são bem interessantes, tá? Esses dois aqui. Esses dois, eles dizem assim, olha, se eu for escrever um registrador físico, reescrever, por exemplo, se eu for reescrever o x3. Então, vamos supor que eu tenho uma instrução que vai fazer x3 recebe x0 mais x2. Então, essa instrução de soma, ela ficaria aqui, é uma instrução de soma, ela vai ver o x0, ela vai ver o x2. E o que que eu vou guardar nesses dois últimos campos são o último registrador físico destino que estava habilitado para o x3. Então, eu vou guardar p7 aqui. e eu vou ter que alocar uma entrada no registrador físico, por exemplo, eu vou consumir a entrada 1, eu vou falar que, olha, agora o p1 é quem vai estar com aquele novo valor. Então, eu consigo desfazer as entradas que tem no hobby, eu consigo desfazer as instruções através desses ponteiros aqui, porque eu guardei quem que era o valor anterior e qual que é o novo valor. Se essa instrução tiver que ser jogada fora, eu posso simplesmente vir aqui e desfazer esses, o que está p1 aqui, eu jogo fora e escrevo p7 e está tudo bem. É mais ou menos essa a ideia. Vamos ver um exemplo passo a passo para a gente entender melhor. Então, deixa eu avançando aqui. Então, aqui estão as instruções que a gente gostaria de ver funcionando nesse esquema de Unified Physical Register File. Então, a primeira instrução é a instrução load, que ela vai modificar, ela vai acessar a memória na posição 0 mais x3 e vai carregar os dados para dentro do x1. Então, atualmente o x1 está no registrador físico 8, a gente vai ter que mudar isso. Então, o que nós fazemos é o seguinte, primeira coisa, eu venho aqui na lista de registradores disponíveis, aloco um deles. Como que eu faço para alocar? Eu simplesmente vou lá, tiro o bit de validade dele e escrevo aqui, olha, agora é o p0 que eu vou usar, o physical 0. Se eu vou escrever no x1, então agora, se alguma instrução mais para frente quiser usar o x1, ela não vai poder mais pegar o p8, o p8 está desatualizado. Quem tem o resultado fresquinho para x1 é o p0. Então, agora eu tenho um ponteiro criado aqui para p0. O valor que estava antes na tabela de renomeação, eu copiei aqui dentro, p8 está aqui. E o que mais que eu fiz? Eu quero ler o x3 para fazer o cálculo de endereço. O x3 é o registrador físico 7. Então, o que que eu faço? Eu crio um ponteiro para o registrador físico 7. Quando essa instrução do ROG, quando essa instrução aqui, tiver uma unidade funcional disponível e eu for escalonar ela para a unidade funcional, a unidade funcional vai vir aqui no físico 7 e vai ler o valor físico 7. Por que que eu fiz o ponteiro errado aqui? Físico 7 é esse, não esse daqui. Então, ele lê o valor do físico 7 e faz o cálculo de interesse, acessa a memória e depois, quando o valor de memória estiver vindo da memória cache, ele escreve no registrador físico 0. Ele vai escrever aqui dentro. E vai citar p porque está pronto. Então, maravilha, vamos avançando para ver o que mais vai acontecer nesse exemplo nosso. Então, beleza, eu consumi. A segunda instrução é a instrução de soma. Então, a instrução de soma é uma soma com o imediato. Ela faz a leitura de x1 e soma com o imediato número 4 e armazena no x3. Então, o x3, agora, ele vai ter um novo ponteiro. Ele vai apontar para p1. Por que p1? Porque eu acabei de consumir a lista de registradores físicos disponível, coloquei aqui, ajustei o ponteiro, o p7 que estava aqui antes, coloquei aqui dentro e eu quero fazer o que é a leitura do x1. x1, ele é o físico zero. Então, olha só que interessante. Eu só vou poder mandar a soma para ser feita, a soma só vai poder ser feita quando o registrador físico zero estiver com p aqui. Quando ele estiver com p, esse cara pode ser escalonado para a unidade funcional. Então, vamos avançando para ver como o nosso exemplo se comporta. O sub, então, está aqui o sub, mesma coisa acontece, eu copio aqui dentro o ponteiro, crio o novo ponteiro, consumo uma entrada livre, legal, e eu faço a soma, a mesma coisa. Então, nota que, olha só que interessante, o x3, ele foi tendo vários ponteiros ao longo da vida dele. Se eu quiser jogar fora todo o meu hobby, sabe, eu quero, sabe, a instituição mais velha, esse load aqui foi uma falha de segmentação. Se eu quiser desfazer o meu hobby, o que eu teria que fazer é rebobinar e voltar aqui para esse estado arquitetural, para esses ponteiros P6, P7, P5, P6. Sabe? Esse daqui seria os ponteiros originais. Então, eu tenho que ter uma forma de voltar para eles. Como que eu poderia voltar? Simplesmente ir lá onde está apontando para P2, no x3 escrever P1, no x6 escrever P5, no x3 escrever P7, no x1 escrever P8. Então, eu poderia, fazendo essas atribuições aqui, eu consigo rapidamente voltar para o estado arquitetural consistente. Muito bem. Então, avançando mais um pouquinho, agora o load, mesma coisa, eu vou lá, pego o ponteiro anterior, coloco aqui, crio um novo ponteiro, tudo mais. Agora, vamos pensar que essa instrução aqui foi executada e ela sofreu o commit, ela ficou pronta. Então, olha só que interessante, ela agora, quando ela termina de ser executada, ela recebe um x aqui, uma flag falando, olha, ela está pronta. Como ela é a cabeça do hobby, ah, então ela é a cabeça do hobby, eu posso fazer o commit dela. Como que eu faço o commit? O commit funciona assim, olha, a partir desse momento, eu não quero mais ter como, eu não preciso mais desfazer o estado arquitetural do P8, sabe? Restaurar esse ponteiro aqui. Eu nunca mais vou precisar restaurar esse ponteiro, porque essa instrução agora está atualizando o estado arquitetural. Então, eu vou e libero o P8 na lista de registradores disponíveis. E, quer dizer, então, que agora esse ponteiro aqui é o ponteiro que realmente está com o estado arquitetural mais atual, sabe? o que mais que eu faço? Como ele terminou de executar, eu escrevi o valor aqui, então, coloquei pronto. Todo mundo que estava esperando o P0, quem estava esperando o P0? Esse cara e esse cara. Todos eles recebem pronto também, né? Então, eu posso ir agora e limpar essa entrada do hobby. Então, essa cabeça do hobby foi limpa. Então, o que vai acontecendo é que outras instituições vão ficando prontas também, né? Eventualmente. Quer dizer, aqui é só as de origem, né? Desculpa, falei besteira. Então, em ordem, elas podem, fora de ordem, elas podem ter ficado prontas, mas a gente vai fazendo o commit em ordem, da mais antiga para a mais nova. Então, avançando um pouquinho, tá? Aí, a segunda ficou pronta, a segunda ficou pronta, eu vou lá, então, e novamente libero o p7, porque agora eu não vou ter mais como desfazer para o p7, e o p1 agora ficou realmente sendo o ponteiro que define qual que é o x3, tá? E por assim, e assim por diante, tá? Agora, olha só que interessante, nesse exemplo, a tabela de renomeação, ela, ela é corrigida através desses dois campos, o PRD e o LPRD, que são esses dois últimos, como eu disse, né? Eu vou refazendo esses ponteiros, né? E liberando esses outros registradores aqui, essa seria a forma de garantir o estado arquitetural consistente durante uma exceção, e aí eu jogo tudo que está no hobby fora, tá? Outra forma de fazer seria o seguinte, eu posso ter um arquivo que guarda qual que é os ponteiros, então eu posso ter uma foto daquele, da tabela de renomeação, então o processador, por exemplo, alfa-21-264, ele tinha isso, ele tinha 80 cópias, até 80 cópias da tabela de renomeação, né? Então, seria esses ponteiros aqui, tá? E aí eu consigo desfazer mais rapidamente, né? Então eu posso dizer aqui, por exemplo, olha, se eu quero desfazer até a instrução 3, então usa a fotografia tal, se eu quero desfazer tudo, usa a fotografia tal, e assim por diante, tá? Então a ideia seria fazer essa, 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 essa volta para o estado arquitetural o mais rápido possível, tá? Então a gente pode desfazer dessa maneira, com o histórico, ou a gente pode desfazer através de, de um checkpoint, vamos dizer assim, tá? Então, maravilha, então esse, esse histórico, né? Seria esse history buffer, né? Que, que é a forma de o, né? Então nota que o, eu, a gente colocou aqui como uma solução única, né? Ah, unifier physical register file, tem que ter esses dois ponteiros aqui, esses dois campos, e na verdade não precisa ter esses campos, né? Ele só precisa ter esses campos, se eu quiser gravar o histórico para desfazer através do histórico, tá? E o histórico, esse, esses dois campos aqui seriam chamados de history buffer, tá? Ah, muito bem, muito bem, então a gente consegue saber desfazer até uma determinada instrução através desses, desses campos, eu acho que era isso, né? Que eu precisava falar aqui, tá? Então, o history buffer, a vantagem dele é que ele, ele, ele sempre, né? O hobby, ele sempre mantém a estrutura mais atual possível, né? Os registradores mais atuais possíveis, muito bem, muito bem, o history buffer não está no caminho crítico, deixa eu ver, eu acho que não tem mais muita coisa para a gente falar aqui desse history buffer. Joia, a gente poderia ainda ter uma outra solução que seria o filter file, tá? o filter file seria manter os dois bancos de registradores, bom, que seria a abordagem quando a gente tem o banco de registradores arquitetural e o hobby com o banco de registradores do hobby, né? Então, aquele conceito de ter os dados dentro do hobby seria também conhecido como filter file, tá? Porque eu teria o estado mais atual estaria no hobby e eu teria um banco de registradores que seria o banco de registradores do estado arquitetural, tá? Então, eu vou passar rapidamente esses três conceitos, tá? Porque, de verdade, eles são conceitos que a gente já viu nessas duas soluções iniciais, tá? Agora, é que como eles podem ser desacoplados, a gente poderia chamar uma parte dele de filter file ou de history buffer, tá? Mas, mas, de verdade, a gente não precisa, né, desacoplar a maior parte das vezes. O grande sucesso são as duas primeiras soluções, tá? A última é a solução lá do alfa, que é o checkpointing, né? Que, periodicamente, faz o checkpointing do, 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 renomeação de registradores, e aí a gente pode desfazer a renomeação de registradores mais rapidamente olhando para esses checkpoints. Maravilha! Então, vamos falar agora um pouquinho sobre exceções precisas e saltos, tá? Como que ficam as exceções precisas e os saltos nesse esquema onde a gente tem um reorder buffer? Então, vamos falar agora das exceções precisas e saltos, tá? Então, assim, as exceções precisas no pipeline é aquela coisa, quando a instrução mais velha a ser terminada tiver detectado uma exceção, o que que eu vou ter que fazer? Bom, eu tenho que garantir um estado arquitetural consistente. O que que isso quer dizer? Quer dizer que as instruções mais jovens têm que ser jogadas fora, as instruções mais antigas têm que ter terminado completamente. e aí eu salvo o PC atual, né? Ou o IP, o ponteiro de instrução e os demais registradores e aí eu redireciono o FET para tratamento de exceções, né? Então, isso daqui é o que a gente já tratou lá passado, né? Esse daqui é o comportamento tradicional do que eu tenho que fazer. Agora, o que que eu faço quando eu tenho um hobby, quando eu tenho tudo isso, tá? Então, é interessante a gente prestar atenção que uma predição errada de salto, predição de direção, se é take or not take, quando eu erro a direção, né? Ele lembra uma exceção, sabe? A única coisa que não é igual à exceção é que eu não vou chamar o SO, mas o restante é igual a uma exceção. Eu tenho que jogar fora todas as instruções mais jovens, eu tenho que restaurar um estado arquitetural consistente e eu tenho que ajustar o PC para a instrução correta. Então, assim, quando eu tenho um mecanismo para exceções precisas, ele também já me dá um suporte muito bom para eu ter um preditor de salto e fazer execução especulativa. Então, como que ocorre a recuperação de uma predição errada? é similar ao tratamento de exceção e todos os métodos que a gente viu podem ser utilizados. O hobby com os dados dentro, o hobby com o Unified Physical Register File, o History Buffer, o Future File, qualquer, sabe, todos os métodos que tiverem eu posso utilizar. agora, a diferença é que a exceção ela vai ter uma recuperação mais lenta porque eu preciso chamar o kernel para tratar, ou o tratador de exceções que o programador escreveu. Agora, os saltos previstos erroneamente, eu já sei qual que é o novo PC, eu vou lá e recupero mais rápido. Outra coisa, as exceções elas ocorrem muito raramente. Os saltos mal previstos ocorrem mais frequentemente. Então, eu não posso demorar muito durante um salto mal previsto. Então, eu faria sentido toda vez que eu tenho um salto eu guardar qual que é os ponteiros lá do Unified Physical Register File. Faria sentido porque é muito mais comum eu ter um salto previsto erroneamente. E se houver uma exceção, daí eu desfaço usando aquela método do hobby, do restore buffer ali dentro do hobby. Então, eu posso ter os dois métodos de recuperação, sabe? Toda vez que tem um salto, quando o salto entra no hobby, eu poderia salvar qual que é o estado arquitetural alguma coisa do tipo. Maravilha. Então, o tratamento das operações de memória é outra coisa que a gente precisa falar, que é a parte do mob. Então, os problemas que eu tenho no pipeline é durante escritas na memória. Se eu tenho o término fora de ordem das operações de execução, em que momento que eu faço a leitura e a escrita na memória, sabe? Então, vamos tentar ilustrar o que eu quero dizer, né? Eu quero dizer assim, que eu vou ter as unidades funcionais que estão demorando mais ou menos tempo. muito bem. Então, essas daqui são as unidades funcionais e eu tenho o meu glorioso hobby aqui. E aqui eu teria a tabela de renomeação, eu teria o decode, eu teria o fetch, os buffers. Muito bem. Então, deixa eu começar a colocar nomes aqui. Então, esse daqui seria o fetch, esse carinha aqui seria o decode, esse daqui seria o restri-alias-table, esse daqui seria o hobby. Vamos supor que não tem o mob, tá? Só para simplificar aqui. E aqui as unidades funcionais. Então, olha só, vamos supor que essa daqui seria a unidade de divisão e essa daqui seria a unidade de AGU. Então, pode ser que eu mande uma instrução de divisão e depois a próxima instrução seja uma instrução de load ou store de memória. Então, aqui são as que fazem load e store. O que a AGU faz? É load word, store word. A AGU, ela faz o cálculo de qual endereço que vai ser acessado a memória. Então, em algum momento, eu vou ter que pegar aquela instrução que é de memória e eu vou ter que acessar a cache de dados. Sabe? E o que que a gente quer discutir aqui é em que momento que eu faço isso? Então, olha só que interessante. Vamos trazer o mob aqui para simplificar um pouquinho a ideia. vamos trazer o mob e então, aqui dentro do mob eu vou ter todas as operações de load store. Então, eu vou ter load, load, um store, outro load, um store, outro load. Então, em que momento que o mob ele via efetivamente para a data cache, né? Ora, vamos começar falando dos loads, tá? Então, o que que acontece se eu enviar um load, né? Nesse caso que a divisão é divisão por zero, tá? O que que acontece se eu tenho uma divisão que é a mais antiga e eu tenho um load que é o log depois, tá? O que que aconteceria se eu enviasse o load para a memória antes de eu saber que a divisão é uma divisão por zero? Bom, eu teria o acesso à memória, a memória retornaria os dados e o que que poderia acontecer é eu não precisar daqueles dados porque, ah, é uma divisão por zero, eu vou e jogo fora todas as entradas do hop. Ok. Então, o que aconteceu aqui, eu só desperdicei um acesso à memória, sabe? Eu só coloquei uma pressão na memória que eu não precisaria ter colocado. Ok, a vida é assim. Agora, vamos pensar que o que que poderia acontecer de ruim se eu adiantasse o store, né? Então, eu faço o store e depois eu descubro que foi uma divisão por zero. Quando eu limpo a entrada do hobby, eu não tenho como desfazer o store da memória cache. Então, aqui eu vou ter um programa sério. Então, basicamente, eu posso adiantar leituras, mas eu não posso adiantar as escritas, sabe? As escritas eu não posso adiantar. Bom, tem outros casos interessantes também, que é o seguinte, eu não posso adiantar um load, né? Vamos supor que essa daqui é a ordem das instruções, eu não posso, então, adiantar esse load se esse store vai escrever no mesmo endereço que o load vai ler. Então, esse tem que ser um outro caso que eu tenho que tomar cuidado. Então, eu vou ter que desambiguar a memória, ou seja, eu vou ter que ter certeza que eu estou trabalhando endereços distintos, se eu tiver trabalhando endereços distintos, aí eu posso especular os loads. Caso contrário, eu não posso especular o load, porque se um store vai escrever no endereço 100 e eu estou lendo o endereço 100, isso daqui vai dar errado. então, esses são alguns problemas que vão acontecer quando a gente está trabalhando com acesso à memória. Nota que ele acontece com ou sem o MOB. O MOB só facilita para a gente entender qual é a próxima instrução ou quais são as instruções de acesso à memória. o MOB também é chamado de load store queue, como eu já havia dito, LSQ, ele é similar ao HOB, ele é usado apenas para escritas na memória, escritas e leituras na memória, ele lista as ordens de escrita não terminadas, nota que eu posso ter um load store queue, ele pode ser separado, uma fila só para leituras, uma fila só para stores, pode ser um outro design. Beleza, beleza, então, a leitura ela pode ocorrer o quanto antes, agora, a escrita ela não pode ocorrer o quanto antes, de verdade, a escrita restaurante, restaurando aqui o desenho, a escrita só pode ocorrer quando essa instrução estiver terminada e essa estiver terminada, somente quando o store for a cabeça do HOB. Quando o store for a cabeça do HOB, aí eu posso fazer aquela escrita na memória, porque aí não tem mais chance de dar errado, na verdade poderia dar errado, eu posso acessar a memória e dar uma falha de segmentação, ou seja, eu não tenho privilégios para acessar aquele endereço, aquele endereço não ter sido mapeado para o meu processo, tá? então o store ele só pode ocorrer quando for cabeça do HOB, tá? O load eu posso adiantar desde que eu tome cuidado com a desambiguação de memória. Maravilha! Então, vamos avançando um pouquinho mais, tá? Vamos falar um pouquinho sobre esse problema de dois acessos serem no mesmo endereço, tá? A gente chama de memory aliasing esse caso, tá? O memory aliasing ele é o seguinte, imagina lá num código em C, tá? C ou C++, eu tô usando ponteiros, tá? Então, eu fiz o endereço, eu criei uma variável N e criei dois ponteiros, o P1 e o P2, tá? E eu falei que o P1 tá apontando pra posição de memória N, e o P2 também tá apontando pra posição de memória N. Então, olha só que interessante, a partir desse momento, eu eu tenho vários apelidos para o mesmo endereço de memória, então, o endereço de memória lá, imagina o endereço zero até o 4 gigas, né, um determinado endereço de memória é o endereço N, tá? Mas, ele também é conhecido como P1, ele também é conhecido como P2, por quê? Porque esses caras são ponteiros pra esse, essa posição de memória. Então, isso acontece em qualquer linguagem, né, moderna, tá? Agora, o problema todo é o seguinte, imagina só esse caso aqui dessa função, tá? essa função, ela tem a função full, ela recebe dois ponteiros, e aí eu falo que o valor dentro daquela posição de memória A vai receber 1, e a posição dentro da memória B vai receber 2, e eu falo pra retornar A, o valor de A. Qual que é o valor de A? O valor de A é 1, ou o valor de A é 2? Eu não tenho como saber, Então, esse tipo de código, ele é um problema, porque o compilador, ele não consegue simplesmente fazer o return 1, porque, ora, se eu peguei e passei P1 como A, e P2 como B, são dois ponteiros pra mesma área de memória, então, nesse caso, o valor de retorno não seria 1, mas sim seria 2, então, eu tenho um problema de alaising, tá? Eu não sei qual valor vai ser retornado, porque, bom, porque eu posso ter ponteiro pra qualquer região de memória, tá? Eu só vou saber em tempo de execução qual vai ser os valores passados, os endereços de memória passados, tá? então, então, esse é um problema que é um problema de softwares modernos, linguagens modernas, que vai impactar em otimizações do compilador, né? Agora, os problemas parecidos vão impactar na arquitetura, né? Que é o problema que eu posso ter, então, acesso à memória, e com qualquer acesso à memória, eu não consigo predizer, antes de calcular efetivamente o endereço, se vai ser no mesmo endereço, ou se vai ser endereços distintos, tá? Esse vai ser o problema. Então, assim, o problema do Alizing é que uma gravação de endereço e memória pode afetar vários apontadores daquele endereço, eu vou ter uma sobrecarga na cache, porque eu vou ter mais ponteiros, eu vou ter mais acesso à memória, e ele pode afetar negativamente o agendamento de instruções, nesse caso de mobile, né? Porque eu agora não tenho como garantir de antemão que cada endereço é único, né? Eu não tenho nenhuma regra, né, disso. Então, para a gente resolver esse problema de Memory Alizing, no ponto de vista arquitetural, a gente chama o Memory Desambiguation, tá? O Memory Desambiguation é uma lógica interna do processador que tenta detectar essas dependências verdadeiras, interlocurações de memória, sabe? Então, assim, quando eu tenho um Store e um Load, eu não tenho, eu não tenho como saber se existe uma dependência verdadeira, né? Eu tenho um Store que acessa uma memória, uma posição de memória, e o Load que acessa uma posição de memória. De antemão, antes de eu fazer o cálculo do endereço verdadeiro de memória, eu não sei se vai ser o mesmo endereço ou não, se a dependência de dados é verdadeira ou não, tá? Então, eu posso usar um mecanismo que faz essa comparação para a gente, tá? Essa comparação, ela pode ser feita com segurança a partir do momento que eu tenho o endereço senão se eu tenho o endereço que o Store vai fazer, né? Ah, o Store na posição 1024 e eu tenho o endereço que o Load vai usar, ah, é o Load da posição 2048 e eu sei que eu tô gravando só uma palavra, uma palavra, ou seja, são endereços distintos. Agora, eu posso utilizar o Memories Ambiguation de uma forma especulativa também, sabe? Pra quê? Pra especular Loads antes de Store, antes que o Store seja feito, o Store só vai acontecer quando ele for cabeça do hobby, eu quero adiantar os Loads. Pra isso, eu preciso prever qual endereço que o Store vai usar, qual endereço Load vai usar, pra que eu possa fazer esse Load antes. Se eu tenho os endereços muito simples, é só comparar. Se eu não tenho, eu posso prever e especular. Agora, o que eu nunca vou especular vão ser os Stores. Eu sempre vou especular Loads. Loads, tudo bem, eu jogo fora se eu carreguei alguma coisa errada. Store não tem como jogar fora. Ele mudou o estado arquitetural. Maravilha. Então, assim, quando eu tenho acessos, quando eu tenho uso de registradores, eu consigo olhar as dependências de registradores. Agora, quando eu tenho uma dependência dinâmica, que é o caso de acesso à memória, que o endereço final da memória é dado pelo valor que está dentro de R2 mais 2, isso, bom, aí eu tenho um problema. Então, eu tenho uma dependência ambígua, né, eu posso especular ou não, posso prever o que vai acontecer. Então, tá, então, assim, de forma geral, quando que eu posso executar a leitura, sempre que não tiver aliasing de memória. Ou, eu posso especular, e no caso que tiver aliasing, eu jogo fora. Quando que eu executo a escrita? Sempre quando for a instrução mais velha no ROC. E aí, a gente pode pensar, né, o que eu faço quando eu tenho um load depois de um store? Eu comparo o endereço com aquele store? E se eu tiver vários stores, eu vou comparar com vários? E assim por diante. Eu posso ter várias decisões de projeto aqui. Bom, tem uma leitura aqui pra vocês apreciarem, tá? O site ali do Agner, né? Agner. Eu imagino que seja o nome da pessoa, tá? Não tenho certeza, mas esse site é bem interessante que eles fazem bastante engenharia reversa, né? Em processadores. E se eu não me engano, tem um outro site que é o ops.org, que também faz bastante engenharia reversa, tá? Então, algumas coisas pra vocês apreciarem. Bom, pessoal, era isso que eu tinha pra hoje. Tá?